Oi gente, hoje eu vou ensinar um segredinho para vocês fazerem um bife de fígado suculento maravilhoso vocês querem ver qual o segredo? então vem comigo mas antes pessoal, não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal quem não for inscrito e ativar o sininho de notificações a primeira coisa que nós vamos fazer pessoal é temperar esse fígado vou colocar sal, aqui eu tenho chanchurre, tempero baiano e vou colocar também alho, alho triturado e aí eu vou colocar um copo americano de leite e vou deixar na geladeira por aproximadamente 30 minutos vamos deixar aqui, depois eu volto dando continuidade a receita então gente, ficou meia hora na geladeira agora meu óleo já está quente, vou colocar mais um pouco de alho pronto, é rapidinho e agora eu vou colocar o fígado coloca todo ele aqui dentro e deixa secar essa água gente, esse fígado fica tão gostoso, tão assim com leite que agora eu só faço assim quem estiver gostando desse vídeo pessoal vai deixando seu like se inscrevendo no canal quem não for inscrito e ativando o sininho de notificações e conta pra mim aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo eu adoro responder todos vocês é só mexer vai dar uma aguinha, mas depois seca depois secar a gente dá continuidade gente, só pra lembrar esse leite, esse caldo que ficou com o tempero a gente descarta, a gente não aproveita não, tá? pessoal, esse fígado quando vocês forem comprar vocês pedem o açougueiro pra tirar aquela pelezinha de cima eu esqueci de falar com vocês e eu gosto de cortar assim, ó em tirinhas tá vendo? corto tudo assim em tirinhas fica mais saboroso então, gente chegou nesse ponto aqui o que eu vou fazer? eu vou acrescentar uma colher de manteiga é opcional, mas eu gosto muito que dá um saborzinho maravilhoso feito isso eu tenho aqui duas cebolas pequenas vou colocar também deixa essa cebola só murchar um pouquinho vou acrescentar um pimentão verde gente, aquele sal que eu coloquei no início foi o suficiente não coloquei mais nada de sal mas tá um sabor tão gostoso aqui eu vou colocar também opcional que eu gosto muito é pimenta de cheiro se não me engano não arde eu só faço fígado assim agora, gente fica tão macio fica tão saboroso agora eu vou colocar vou acrescentar um tomate picado e agora, pessoal vou colocar cheiro verde eu tô usando aqui salsa quem quiser pode pôr cebolinha também fica muito bom e tá um cheiro muito bom aqui nosso Deus e o vídeo de hoje foi esse, pessoal espero muito, muito que vocês tenham gostado eu espero vocês no próximo vídeo e aí Tchau.